Olá, anzas e valentinas! Como estamos? Hoje temos um assunto muito pertinente, que são o quê? Hoje vamos tratar de um patrimônio do Brasil, o brasileiro. O brasileiro, ele está com a mania agora de ir na live... Não é uma mania de agora, né? Mas ele vai na live dos famosos e assim... É dali pro museu de memes da internet. Por isso, eu tenho o quê? Um compilado que eu encontrei no Twitter, que eu vou deixar o perfil aqui. É o perfil do Hayden Gifts e o nome da thread era Comentários de Brasileiros em Live. Uma thread necessária. E é muito necessária. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer! Eu sou o Breno Moreiru, se eu sou o Meliê de Tretas Gringas de Tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter. Me segue lá no Twitter, porque, por exemplo, o conteúdo lá é de primeira qualidade. A treta mais recente que rolou é porque o amaciante estava recebendo hate, né? Porque eu fui compartilhar que eu estava muito feliz, que agora eu tenho uma renda mais estável, que agora eu posso comprar amaciante. E aí o amaciante sofreu muito hate. As pessoas falaram pra eu usar vinagre. Enfim, vai lá pra você ver. Me segue lá, arroba Breno Moreiru, que você vai entender melhor do que eu tô falando. Os comentários de brasileiros que chamaram a minha atenção em lives foi o primeiro, numa live da Anitta, em que a Anitta tá se maquiando. E aí a pessoa escreveu, Enquanto você tá aí se maquiando, alguém está chorando, sofrendo. Anitta, né? A bicha tem que fazer tudo pelo Brasil. Larga a carreira de cantora, vai ser presidenta. Nossa, imagina o hate que a bicha ia sofrer. Ixi, Maia! Não somente, tem na live da Rose do Blackpink, a pessoa foi lá e comentou assim, Rosa, me empresta cem reais pra eu assistir o show de vocês, depois eu te pago. Ai, meu Deus. Isso é bem conversa de bairro, né? Até o nome, Rosa. Outra, ai gente, da Lauren, que foi assim, Lauren, é verdade que foi você quem deu a facada no... Gustavo do céu, por favor, corta essa parte que eu tô te mandando um comentário e também tampa o nome. Outro comentário na foto da Lauren é, Lauren, pisca se você vai casar comigo. E o print foi dado muito na hora. Ai, gente. Eu preciso entrar mais em live dos famosos pra acompanhar esses comentários. E aí, tem lá. Vem pro Brasil, mulher. Lauren, te amo. Sonho! Lauren, manda o bolsa... Lauren, pisca se você odeia gays e pobres. Ai, tem também, gente. Melanie Martins. A Melanie... A Melanie... A Melanie Martins. Meu Deus. Nossa, o povo zoa muito com a cara dela, coitada. Primeiro. O primeiro comentário é... Melanie, ouve barões da pisadinha. E o segundo é... Olha pra câmera... Ai, eu queria tá mais sério pra gravar esse vídeo. Esse pra mim é o melhor. A pessoa quis escrever... A pessoa quis escrever... Come to Brasil. O que a pessoa escreveu? Come o Brasil. Ai, a outra colocou assim... Can you perform recess, please? 18 dólares? É muito caro aqui, sua maluca. Não tem noção, não? Gente, 18 dólares? Fazendo a conta aqui, ó. Deixa eu procurar aqui no Google. 18, SD, 2 beer. Gente! 18 dólares tá 100 reais. Quantas maconhas você fuma por dia? Beijos. Eu gosto que as perguntas tenham, assim... Uma variedade muito grande, né? E as namoradinhas, Melanie? Gente, agora que eu tô reparando no cabelo da Melanie... Ai, eu tenho... Olha, um preconceito que eu tenho... É o preconceito do mullet. Gente, eu nunca faria mullet na minha vida. Mas, né? Também não sou artista igual a Melanie. Faz um feat com a MC Drica. Eu não conheço a MC Drica. Você conhece... Se você conhecer a MC Drica, coloca uma música aí nos comentários pra eu escutar. Por favor. Melanie, acabou de passar um rato ali no canto meu. Gente, se... Nossa. Eu saia da live. Eu saia da live e ia gritar. Jamais. Eu acredito em tudo, né? Jamais eu ia ficar num... Ai, credo. Eu tenho fobia de rato. Madonna, ajuda aqui no Brasil. O arroz tá pra mais de 40 reais o pacote. É, Madonna. Ajuda o Brasil mesmo, viu, amiga? Agora que você mora num país que fala língua portuguesa, às vezes fica mais fácil de interagir e ajudar. Cristiano Ronaldo, pelada lá no campo do barata hoje. Nossa, eu vou falar de novo porque eu só rio. Pelada lá no campo do barata hoje. Leva teus desconto, otário. Amor. Te amo, Jesus. Nossa, gente. O Liam. Nossa, ele tá gostoso, né? Pelo amor de Deus. Acho que essa é a moça do RuPaul. A moça do RuPaul. Eu não assisto o RuPaul. Chia, o que você acha da Karol Conká? E aí, nossa, a moça que tá aqui em cima tá triste, né? A Elise com a Chia Kulé. Gente, eu não assisto o RuPaul, mas eu não tô pedindo pra falar assim, Breno, mas por que que você não assiste o RuPaul? Que não. As pessoas têm gosto diferente, né? Uns dos outros. Então me deixa. Momo, você parece o Keanu Reeves. Ela chama Momo mesmo? Eu não sei quem é. Quem é Momo? Eu só peguei porque eu achei engraçadinho. Eu deletei uns da Thread porque tinha muita coisa. Kate, você recebeu a última parcela do auxílio emergencial. Ai, eu amo brasileiro! Que saudade da minha terra. O Guilherme Mesquita comentou na live do The Rock. Cabelo tá bagunçado. Nossa, é a careca do The Rock até brilhando, né? Nossa, o The Rock só cresce pros lados. O ombro dele é meus braços de... Não, o tamanho do ombro dele é o tamanho dos meus dois braços abertos. E olha que meu braço... Três metros. Ó, o Justin! Meu Deus! Justin! Mostra o... E a carinha do Justin? Tá roubando o meu ar, Luciano! Gente! Ainda tem graça fazer piada de nariz? Ó, da Dula Pips. Minha avó morreu do coronavírus. Sua bruxa nojenta. Fique em casa, cadê? Eu tô passada, chocada. Gustavo dá um pico. Coitada da Dua Lipa, mas também, né? Terrorzinho da OMS. Nossa, tava fazendo faxina, né? Que silêncio, assim. Fez escova, pra proteger a escova. Ela só puxou um pega-rapaz aqui, um de cada lado. Ai, olha o Liam. Vai pro BBB também? Ai, queria. Nossa, eu ia pagar o pay-per-review só pra ver o Liam na piscina. Engraçado, eu não achava ele bonito antes, não. Mas aí ele deixou a barba e o cabelo crescer. Sei lá, deu um... Um genesequá, né? Anitta. Ai, gente. As pessoas pegam no pé demais, né? Anitta. Anitta, enquanto você está aí com sua amiga falando inglês, tem gente querendo fazer um curso de inglês sem noção. Ué, conversa com a Anitta em inglês também. Oxê. Ai, gente. Vou explicar um negócio que aconteceu do amaciante. Enquanto eu estava lá, né? Falando assim, ai, tô muito feliz que minhas roupas estão cheirosas e, de certa forma, se eu posso comprar um amaciante, de indiretamente ou diretamente, é por sua causa. Então, muito obrigado. E as pessoas começaram a falar assim, Breno, não. Não use amaciante. Amaciante é muito ruim. E que não sei o que. E tipo assim, gente, é a primeira vez que eu tô usando amaciante em um ano. Me deixa. Te entendo, Anitta. Ai, esse é um menino do Stranger Things, né? Falem sobre o Bolsonaro. Ai, pelo amor de Deus. Natula Luna. Manda um beijo pra minha... Aqui não tá nada bem. Ai, gostoso do Liam de novo. Liam, eu não tô entendendo nada. Fala em português. Amém. Olha esse da Jojo. Ai. Jojo Toddynho. Não importa o quanto você é gorda e feia. Não tem que se importar com a opinião de ninguém. Só importa o que você é gostosa, linda e maravilhosa. Eu amo você demais. É a pessoa que te chama de feia. Tipo assim, ela te ofende pra depois de agradar. Nossa. Ela te ofende pra depois de agradar. Ai, já passei muito por isso na vida. Você recebeu o auxílio emergencial? Ai, queria, viu? Doja. Você já recebeu sua parcela do auxílio? E a carinha da Doja? Ai, eu amo a Doja. A internet paga com os lucros de I Love Me na live da Demi Lovato. Ai, Demi. Nossa, um shade desnecessário, né? O que você tá achando da Demi na era Pink dela? Literalmente, né? Ela não tá só parecida fisicamente com a Pink? A cantora, mulher. Mas também... Ai, não sei. Tô, assim, né? É um término, né? O término mexe com as pessoas. Lia, meu filho, passa um veja nessa janela. Ainda bem que eu não gravo com a janela aparecendo no vídeo. Que é a janela que não dá pra limpar. A janela que é muito curtinha. E aí a mão não chega. Eu já pensei assim, ai, vou comprar o rodinho. Eu não. Deixo do jeito que tá. Lia, aprovado. Continua do jeito que você tá. Essa live é na live da Madison Reyes. Quem é? Não conheço. Mas a pessoa comentou assim. Calma aí. Vou limpar a minha bunda. E a pessoa de baixo colocou. Fora a Jaque é pra tombar. Ó, eu venho do futuro. Que no caso já aconteceu, né? Pra dizer que a Jaque saiu. Sei lá, gente. Ai, complicado falar disso. Ó, a live do Zen. Olha os One Direction tão bombando aqui de comentários BR. Kevin, você demorou na live hoje. No vídeo que eu falei do spawn dos poderes da Gigi Hadid. Que você pode conferir aqui nos cards. Eu falei lá que o Zen é muito parecido com o Neymar. E as pessoas xingaram bastante. Mas aí fica aqui o questionamento. O Zen também é parecido com o Livinho? Ah não, o Kevinho? Eu acho que sim. Aí baixou o clima aqui. Não, com o que? Pesou o clima. Pesou o clima aqui, viu? A live de quem? Da Flor de Lis. Boa tarde, assassina. E teve 16 reações no Facebook. Manu, você é maravilhosa. Mas essa sua internet... Ai, quem não acorda assim, né? Ah, The Madison Ray is the novel. Essa música é tão vibes estrelinha de Jesus. Me sinto gospel santa. Essa menina canta bem? Depois, acabando aqui o vídeo, eu vou... Vou escutar umas músicas dela. Gostei da carinha dela. Eu achei que era Madison... Chops, né? Charlie, é verdade que você é primo do Bruno Berti? Charles... Charles Gills. Não conheço. Ele é o que? Cantor? Olha o Shawn Mendes. Shawn, Shawn, Shawn. Não, fala um pouco da revolta da vacina. Ai, vacina, gatilho. Esse eu não sei quem é. Parece o Art de Riverdale. Você é gay? Te amo. Mas não é o Shawn Mendes, não. Ele tá ruivo? Será que é o Art? Se você souber, comenta aí, por favor. Olha, na live da Rosa de novo. Rosê, você é contra a Karol Conká no BBB? Eita. Ai, gente. Eu não falo de BBB aqui no canal, que eu acho que não encaixa muito, mas... Ai, não sei. Quer dizer que vai exprimir uma opinião e não oprime. Vai exprimir uma opinião e não exprime. Eu disse oprime, né? Que burro. Fala sobre o seu hit distante do seu rabetão. Amei. Gente, isso é uma drag, não é? É o drag? Ó, a pessoa comentou, assim, entrou na live. Misericórdia. Ah, é cosplay. Desculpa. Ai, gente. E tá bom o cosplay, não tá ruim. Essa é a do Finn. Ah, eu esqueci. Wolfheart. Não sei. Mas aqui, ó. Finn, é verdade que você é filho do Fiuk? Nossa, que Deus conserve. Porque ele ainda não tá no nível das trevas do Fiuk, pai, né? Pelo amor de Deus. E da Doja? A Doja tava lá toda na vibes, quinto elemento, até que a pessoa comenta. Parece o Curupira. Valorizando, né? A cultura brasileira, o folclore brasileiro. E estamos indo pro final. Se você não deixou o like, já deixa aí. Esse é um vídeo que leve, que, meu Deus, tá difícil ser brasileiro, né? Fora do Brasil tá difícil. Eu imagino dentro do Brasil. A da Selena foi. Selena. Selena. E a cara da Selena. Selena, você viu a tatuagem que a Anitta fez no... Ai, gente. Eu ainda não entendi. Assim, né? Quem sou eu pra tentar entender por que a Anitta tatuou o toba dela? Mas... Ai, um arrependimento que eu tenho é de não ter conseguido assim... Assim, né? Não sei se eu me arrependo, porque não era muito fácil assistir a fazenda que eu tava morando na Polônia. E aí, a Luísa Ambiel comentou na live de alguém que eu não sei quem é. E eu, que me chamaram de Bolsonaro, acabaram comigo. Ai, amiga. Eu imagino, né? Por favor, se você conhece outras lives que renderam comentários tão preciosos como esses, por favor, deixe aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreru, e também no Twitter, arroba Breno Moreru. Muito obrigado pela sua companhia. Eu amei demais esse vídeo. E te espero no próximo. Tchau.